Olá pessoal amantes da boa música, eu sou o AVB e este é o Melhor da Semana. O Melhor da Semana é um programa musical na qual vocês vão poder escolher as melhores músicas com a ajuda do Facebook e outras redes sociais e não só. Como vai funcionar? O programa será publicado aqui uma vez por semana aos domingos, onde eu vou poder mostrar-vos algumas músicas e no decorrer da semana vocês poderão votar e escolher a melhor música. E na semana seguinte eu vou anunciar a melhor música e não só. É isso, fiquem atentos com as novidades e votem no vosso favorito, junto com a vossa colaboração. Rala Becna!